Então é chamada a equipa de detecção dos profancelos. O chefe outro vai então mandar iniciar o cheque. A incentivar e a preparar o canídeo. E vai ele então começar a iniciar o cheque das bagagens. Reparem, começa a mudar de comportamento ali naquela. Reparem como ele vai raspando a dizer ao dono que há aqui algo que é estranho. O dono recompensa e agora há que perceber ao cheque e verificar efetivamente o que é que estava no interior daquela bagagem. Ele tenta chamar o dono da mesma. Mas ele, como é evidente, diz que não tem nada. E afinal, reparem, ali está algo bastante suspeito. Reparem, eu, ao sentir-se mais apertado, fazes e efetua-lhe um refém. Vai haver um pequeno rebentamento daquelas de laje de fonte. É só barulho, avisem as crianças. E ele fica e tenta encurralar-se ali numa sala. E novamente vamos ter que proceder ao método para, sem prejuízo para o nosso refém, tentarmos, diga, tomar conta ali do nosso indivíduo. Ele exige uma viatura para fugir do local. Logicamente que aqui estabelecia-se agora a negociação, todo esse procedimento que vamos saltar, mas convém vocês o perceberem. Vem a equipa de proteção com os meios sinotécnicos. Dali mesmo naquela sala. Reparem na forma de proteção. Eu disse-lhes que vai haver aquelas flashes como Avisem os miúdos só por causa do barulho. Elas só fazem barulho. Reparem uma indistração. As equipas são lançadas em simultâneo. E reparem onde está o nosso indivíduo que este tempo já se armado. Foi retirada a arma de um indivíduo. E agora reparem todo o nosso trabalho. O canelho agora vai ser retirado. Vai ser maniatado aqui este nosso raptor. E agora vai ser transportado para entre o relatório. Em nome deles, muito obrigado. 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 Obrigado.